Aconteceu nesta sexta-feira aqui na cidade de Rolim de Moura, uma sessão extraordinária aqui na Câmara de Vereadores. Eu vou falar com o presidente da Câmara, doutor Lauro. Doutor Lauro, essa sessão aconteceu nesta sexta-feira, inclusive teve uma votação importante sobre eventos culturais no nosso município. Claro, foi encaminhado pelo Executivo Municipal um projeto para essa casa, em razão de que estava havendo uma cobrança até exorbitante das festas festivas, religiosas, sem fins lucrativos no nosso município. Então, preocupado o Executivo e nós também, enquanto vereadores, também preocupado, todos os vereadores dessa casa. E daí foi encaminhado pelo Executivo esse projeto de lei e nós votamos aqui hoje para que seja fixada uma taxa única. Aquelas entidades sem fins lucrativos que pretendem realizar eventos no nosso município, hoje pagará unicamente uma taxa de duas UPF. Ela vai usar o espaço, vai ter o compromisso de, depois de concluído o evento, fazer a limpeza do local e vai ter também a possibilidade de colocar as suas propagandas em alguns pontos do município, desde que não sejam postes e também não cause dano ao meio ambiente e também ao trânsito. Então, foi aprovado hoje e todos os vereadores aqui participaram e votaram a aprovação desse projeto. Tinha, a princípio, a cobrança de quatro UPF, mas nós colocamos uma emenda modificativa para ser duas UPF, porque nós sabemos que o trabalho dessas entidades não é para a entidade, e sim para a entidade trazer e fazer alguma ação social ou evangelização ou também fazer alguma ação social para atender a nossa população. Como a gente sabe que o lucro dos eventos são para ações sociais que as entidades têm, por exemplo, o centro educacional, a festa do milho, o clamor do povo de Deus, as festas de faculdades, então festas esportivas do nosso município, festas de entidades como Rotary, Lions também. Então, nós sabemos que todo o recurso que vem é para ser encaminhado e destinado ao fim social. Então, nós, preocupados com isso, fizemos uma aprovação hoje de forma extraordinária, porque sabemos que várias pessoas poderiam ser prejudicadas, e no caso a entidade, então nós não queremos isso e aprovamos aqui, por os vereadores dessa casa, a aprovação desse projeto de lei importante para a sociedade Rorim de Moura. Sabemos que em algumas situações nós somos limitados, enquanto vereadores, mas estamos aí para discutir, para chegar ao entendimento do que é melhor do que pode ser feito, que não adianta a gente vender ilusões, nós temos que ver e lutar para realizar situações que vão propiciar o melhor modo da população viver no nosso município, e também a gente sabe que tem as situações que o município também demanda de algumas situações que não tem condições de mudá-las, mas eu entendo que pode ser ajustado para o melhor entendimento. Nós estamos, enquanto Câmara de Vereadores, eu, enquanto então presidente atualmente, estou à disposição de qualquer demanda que nós possamos aí intermediar e discutir, e chegar ao entendimento da população de Rorim de Moura. Obrigado.